Música Mudança de percurso, toca pra Goiânia Mudança de percurso, toca pra Goiânia E essa vai pra todos os pegadores do Brasil Com João Lucas e Marcelo Se você não pega nada, fica aí só de zoeira Eu tô pegando todas, eu não marco boteira Mulherada tá sobrando, tem sete pra cada homem Tô fazendo coleção e todo dia eu tô pegando Tô pegando, tô pegando Eu boto era o doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, vai se pintar mais uma Pode crer que eu tô pegando Música Todo dia tem balada, tem festinha e tem show Tem barzinho, cervejada, violada e rock'n'roll Tô numa maré de sorte, adrenalina a mil Sou pegador número um do Brasil Eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu boto era o doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, vai se pintar mais uma Pode crer que eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu boto era o doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, vai se pintar mais uma Pode crer que eu tô pegando Todo dia tem balada, tem festinha e tem show Tem barzinho, cervejada, viola de rock em couro Tô numa maré de sorte, adrenalina a mil Sou o pecador número um do Brasil Eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu boto o E no 12, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se pintar mais uma Pode crer que eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu boto o E no 12, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se pintar mais uma, pode crer que eu tô pegando Mas se pintar mais uma, pode crer que eu tô pegando Mas se pintar mais uma, pode crer que eu tô pegando E essa vai pra todos os pegadores do Brasil, com João Lucas e Marcelo Se você não pega nada, fica aí só de zoeira Eu tô pegando todas, eu não marco bobeira Mulherada tá sobrando, tem sete pra cada homem Tô fazendo coleção e todo dia eu tô pegando Tô pegando, tô pegando Eu bato o Ero 12, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando